E aí, olha só, pessoal! Uma pop! Nós vamos precisar de vocês, amigos! Prestem atenção para dançar o ritmo da pop! Todo mundo em pé agora! Chegou a nossa vez! De novo! Ela está quase abrindo! É isso aí, curtidinhos! Olhem, uma pop! Vamos dançar no ritmo para abrir a pop! Vamos lá! Vamos dançar no ritmo da pop! De novo! A gente tem que abrir essa pop! Olá! Conseguimos! E aí... Obrigado.